Jardim América é o maior bairro de Goiânia. Consequentemente, tem muito fluxo de veículos e, claro, muitos cruzamentos. Acidentes de trânsito são constantes no setor. O Robson já reclamou tanto desse cruzamento que cansou. Como último recurso, ele chamou a nossa equipe. E nós viemos até um desses cruzamentos aqui no Jardim América, mais especificamente aqui na rua C163 com a C162. Um cruzamento muito movimentado. Aqui as pessoas que vêm da T63 para contornar e pegar a Marginal Cascavel. Então o fluxo de carro aqui é muito grande. E aí as pessoas nem sempre respeitam a sinalização. Sinalização essa, que aqui ó, na C162 não existe. Para quem vem da T63, o pare no chão não existe. Tem a placa ali, no asfalto nada. Quem vem do outro sentido, tem um pare no asfalto que já está um pouquinho apagado e também não tem placa. A preferência, ó, é de quem desce a rua. Alguns motoristas ainda respeitam, passam a diminuir a velocidade. Outros, nem tanto. Por isso, as batidas aqui são constantes. É carro com carro, é moto com carro, é moto com moto, é moto com caminhão, com tudo que movimenta aqui. Porque o fluxo de carro aqui é constante o dia inteiro. Eu estou aqui com o Robson, que trabalha aqui na região, né Robson? O dia inteiro. Passa o dia todo aqui, então convive com isso há muito tempo. Os acidentes que são frequentes o tempo todo. No mínimo, duas, três vezes por semana tem um acidente. Inclusive, há duas semanas atrás, dois motoqueiros bateram um motoqueiro com o outro. Os dois que ervaram as pernas. A gente precisou de duas ambulâncias do SAMU para poder socorrer os dois. Você acredita que os acidentes aqui nesse cruzamento, eles são causados, claro, pela imprudência do motorista, que às vezes não respeita nem quando tem sinalização, mas também a falta de sinalização aqui é precária. E aí isso ajuda com que esses acidentes aconteçam? Sim, muita gente fala que rotatória não resolve o problema do trânsito em cidade nenhuma. Só que como um setor como Jardim América, que é um setor grande, mas que as ruas afluentes são pequenas e quando o fluxo é muito grande, existem aquelas rotatórias pequenas de marcos de sinalização. Que é justamente para frear a velocidade das vias, vias pequenas. Nesse caso aqui da 162 com a 163, seria uma importante sinalização colocar aqui, por quê? O pessoal vindo a T-M3 faz o retorno para pegar a marginal. Só a sinalização de pare não vai ser o suficiente, porque a rua 163 que desce é preferência. Quem cruza da 162 não é preferência. Então assim, só o pare não vai resolver muito. Colocar uma rotatória pequena vai diminuir bastante, porque os dois sentidos vão diminuir para chegar no cruzamento. E aí vai amenizar no mínimo 90% dos acidentes. E me fala aqui, vocês já fizeram reclamações, solicitações, já mostraram, tentaram mostrar aí para as autoridades competentes esse cruzamento, esse problema? Eu mesmo já fiz dois ou três protocolos, minha esposa já fez dois ou três protocolos, já tem mais de dois anos, a gente cansou de ligar lá, nunca foi respondido. Nunca nem vieram aqui? Nunca nem vieram. Se vieram, não procuraram a gente e se vieram também não tomaram providência nenhuma. Continua a mesma coisa.